Música É só pessoal, nosso equipe de reportagem se encontra nesse momento na Câmara Municipal de Trinsidade do Vale onde hoje, quarta-feira, 7 de junho de 2023 aconteceu uma sessão bastante acalorada A sessão de hoje contou com a presença do secretário de esportes secretário de planejamento assim como também do secretário de previdência social do município de Trinsidade do Vale informações sobre o concurso público falamos também aí sobre a questão, rapaz, dos caminhões, da L200 que está assumindo aí, não sei ou não, o povo quer saber as explicações e também falamos aí sobre alguns requerimentos que foram discutidos e aprovados na sessão de hoje então fica comigo e acompanhe tudo que aconteceu durante a sessão da Câmara de hoje na cidade de Liza do Vale Hoje nós recebemos aqui a comunidade da Vila Reis que é ali do povoado Galiana, não é isso? e eles estão reivindicando lá uma ponte de concreto e eu já fiz esse requerimento, está aqui assinado por todos os colegas vereadores certo? e é uma grande utilidade para aquele povoado recebendo essa ponte de concreto nessa gestão do nosso prefeito Pois é, hoje aqui na sessão do dia 7 de junho nós tivemos uma sessão bastante produtiva e eu como vereadora, usando das minhas atribuições legais entrei com um requerimento pedindo providência no abastecimento de água do povoado Galiana mais precisamente ali na comunidade do Sem Terra a gente sabe que aquela comunidade vem sofrendo pela falta de água pelas suas necessidades mais básicas e aí hoje eu já reforcei, porque eu já havia entrado com esse requerimento antes mas graças a Deus nós tivemos boas notícias que o projeto já está em tramitação e vamos pedir a Deus que seja resolvido e quero dizer ao pessoal da Galiana que a vereadora Márcia continua na luta por esse povo é um compromisso nosso, eu estive lá bem no início, na campanha e me comprometi com eles e vou continuar nessa luta conte sempre com a vereadora Bom dia Pablo, hoje a gente veio falar sobre os concursos delas sobre a tramitação, né? o que está acontecendo dentro dos trânsitos normais e viemos também informar sobre a lei de transparência do município porque é que o nosso município, ele tem toda essa situação de receber títulos receber condecorações porque a gente trabalha dentro da resolução do E-Social então o nosso município, ele trabalha tudo que é regido a lei nós temos o cálculo limpo nós temos todas as certidões necessárias para resolver as situações nossas então a gente só veio mais uma vez informar a Câmara sobre a administração pública Bom dia pessoal, bom dia a todos bom dia ao povo de Trisdela do Vale em especial aos nossos amigos os aposentados e pensionistas nós viemos aqui até a Câmara Municipal como sempre, prestar os nossos esclarecimentos acerca do nosso trabalho e fizemos, como sabemos e prestamos as devidas informações Trisdela do Vale sabe do nosso compromisso e nós vamos continuar incrementando as políticas públicas as políticas sociais como sempre fizemos desde o ano de 2021 falamos aqui sobre a questão da educação física que estamos promovendo em parceria com a Secretaria de Saúde em prol dos nossos aposentados e pensionistas através do programa realizado por mim chamado Progestão a parceria das secretarias Instituto de Previdência e Secretaria de Saúde falamos também da questão do ticket da van onde facilita o transporte dos nossos aposentados e pensionistas dizer a vocês que existe esse desconto e que os aposentados tem esse credenciamento que os vanzeiros da nossa cidade também fortalecendo a economia local falamos também aqui acerca da GIRF que é a declaração do imposto de renda dos nós aposentados que antigamente existia uma burocratização e nós desburocratizamos esse serviço fazendo até mesmo através do envio do WhatsApp porque nós adquirimos um celular para o Instituto de Previdência ainda no ano de 2021 e facilita a comunicação com todos os aposentados e pensionistas fazemos dessa forma enviando o PDF como nós também compramos e adquirimos todo o aparato tecnológico do Instituto de Previdência É com muita honra com muito prazer que estamos aqui na Câmara Municipal de Tritela do Vale ficando com o presidente com a avó todos os vereadores e vereadoras pedindo apoio ao terceiro regional de futebol do Médio Médio de Tritela do Vale que tem uma mega premiação de R$ 45 mil a gente pediu apoio ao nosso prefeito Denis Subalés que está apoiando este grande regional que tem a organização da LET Liga Esportiva de Tritela do Vale e está pedindo apoio a SEMEL a Secretaria de Esportes nós estamos apoiando trabalhando junto e aproveitando essa oportunidade queremos convidar todas as cidades para o Congresso TEC que acontecerá portanto sábado dia 10 de junho a partir das 8h30 da manhã ali na Secretaria de Esportes e Lazer de Tritela do Vale na Praça da Juventude onde será realizado o Congresso Técnico esse Congresso Técnico será decidido tabela regulamento da competição e demais ações então é isso meu povo essa foi a sessão da Câmara da cidade do Cidade do Vale eu sou o repórter do povo para o programa Acontece Me Arinho com você no Estúdio Leandro do Cidade do Vale